O Conceito do Clube de Sommelier começou no ano 2000, quando nós fomos à França escolher dentro da linha do Clube de Sommelier francês, que tem 300 rótulos, que é da marca Casinot, lá em Montpellier, no Ché do Pouvoir, que é a carnavaladora, e escolhemos 25 votos para os seus céus no Brasil. E inicialmente quebramos a cara, porque o Sommelier, no caso do vinho, o brasileiro não gostava, né? Fittu, Corbier, Minervoado, aqueles vinhos, os seus céus no Sommelier, o Sommelier, o Sommelier não gostava aqui. E o conceito de conseguir abrir para outras nacionalidades foi uma abrida de quase 5 anos com a França, porque eles não admitiam, eles tinham o Clube de Sommelier francês, e a gente explicava para eles, mas o Brasil é diferente, nós vendemos muito no mundo inteiro. Aqui na França vocês têm mais de 300 apelações da origem, tem um clínico de catarucar, e tem consumo para isso, no Brasil nós não temos. Eu só tenho um Clube de Sommelier italiano, português, espanhol, chileno, argentino, senão não vende. Foi uma briga difícil, fizeram a gente assinar, comprar, fazer um monte de coisa, e aí conseguimos lançar uma linha de Clube de Sommelier, que hoje tem 91 votos, e a venda é totalmente inteligente, a gente não consegue, confesso para vocês, o melhor, matemática que seja, a gente não consegue, todos os 91 votos no estoque, é sempre transitório, acaba um, chega o outro, depois um que se achava que não ia vender, vendeu demais e tal, uma confusão danada, porque é até muito bom, a gente disse que nós vendemos quase 2 milhões e 200 mil garrafas no ano passado, já representa 17% da venda do Pão de Açúcar, o Clube de Sommelier, e é uma chancela que tem princípio, meio e fim. Qual é o grande objetivo da linha de Clube de Sommelier? É a melhor relação custo-validável. Por que é que nós sabemos disso? Porque durante muitos anos o Pão de Açúcar fez, através de um trabalho que eu participava de manhã, de tarde e de noite, que agora, infelizmente, cortaram pouco, porque isso foi de custo, que era da palestra de linha e formar o novo consumidor. O brasileiro precisa ser formado em vinho, dificilmente ele toma a iniciativa e passa a mão em uma garrafa. E vocês imaginem, quem conhece as nossas lojas, nós temos registrados hoje 1.100 rótulos. A loja nossa que tem mais rótulos, que é da Vicar do Rio de Janeiro, tem 750 rótulos. Eu digo 1.100 porque tem outros que são só para o Nordeste, e em alguns lugares tem vinho A, B, C, outros já não tem, porque é tudo devido por um cluster. Mas com 1.100 vinhos, se você colocar o vinho assim numa prateleira e soltar, uma pessoa que nunca conhece vinho, não sabe, você vai comprar uma garrafa para levar na casa de alguém, ele atualmente vai pegar o teu rótulo mais bonito, e dentro do preço que ele tem de dinheiro no bolso, ele vai levar e não sabe nem o que ele vai levar para casa. Então, a educação do vinho foi feita no Pão do Açúcar durante muito tempo. No ano de 2005, nós temos registrado, eu cheguei a fazer palestra para 18 mil pessoas. Foi um negócio maluco. Uma vez em Brasília, voltamos ao Teatro Nacional com 1.200 pessoas. Imagina aquela boca de palco de 150 metros lá, e eu sozinho, no meio, falando de vinho chileno, e era uma parede sobre vinho chileno, 1.200 pessoas sentadas no teatro no seu irmão. Depois tem um coaltel, depois tem um jantar, aquela coisa toda. Então, você tem que formar o consumidor. E para formar o consumidor, tem que começar, sinceramente, todos nós aqui, temos 40 anos de convivência na área do brinco, tem gente aqui com quem eu aprendi muito, sabe muito bem que não adianta, tirando um senhor de um certo partido político, quando foi eleito, tomou o Roma nem contigo, não adianta chegar com uma pessoa que nunca bebeu, e já dá para ir o Roma nem contigo para ele tomar. Ele não sabe o que é aquilo. Tem que começar de baixo. O que é começar de baixo? Tomando vinho ruim? Não. Vinho barato, que valha o preço que você pagou. Ele custa 20 reais, porque quando nós lançamos o produto de São Medellín, ele tinha vinho de 12 reais. Mas ele levava para casa, tomava e ia dizer, de fato, esse vale 12, porque quem toma vinho de 12 não pode esperar uma expectativa que o vinho valha 24. Se valha, pode. Mas se ele valha o vinho, 8, eu fui lesado. Então, a grande filosofia da escolha era essa. Então, eu tive que sair por vários lugares. Eu, que ainda faço isso hoje, vamos viajando pelo mundo e chamando os fornecedores. É um negócio, até parece, mas como fazem as outras companhias que vocês conhecem, a Wine, a Evina, tudo mais, a gente chama o pessoal no motel, dá 20 minutos para cada um, e vai pegando aquelas amostras, tudo mais, e depois tem quase mil. Eu me lembro que na Austrália foram 400 mil, que a gente recebeu para tomar em dois dias, para escolher uma linha de linhas australianas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto